Tropado, tropado, tropado sem amor E, e mudou tudo, o que que aconteceu E mudou tudo, o que que aconteceu Em cada canto da Arábia tem uma buceta que ele já comeu Tropado, tropado, tropado sem amor Mas isso já virou disputa, a menina nem disfarça Todo mundo quer o brandito da Arábia Sem briga, por favor, sem briga, por favor É muita puta querendo a tropa do sem amor Sem briga, por favor, sem briga, por favor É muita puta querendo a tropa do sem amor E mudou tudo, o que que aconteceu E mudou tudo, o que que aconteceu Em cada canto da Arábia tem uma buceta que ele já comeu Tropado, 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 tropado sem amor Tropado, tropado, tropado Tropado, tropado sem amor Tropado, tropado, tropado sem amor E mudou tudo, o que que aconteceu E mudou tudo, o que que aconteceu Em cada canto da Arábia tem uma buceta que ele já comeu Ele já comeu, ele já comeu Tropado sem amor Mas isso já virou disputa, as menina nem disfarça Todo mundo quer o bandido da Arábia Sem briga por favor, sem briga por favor É muita puta querendo a tropa do sem amor Sem briga por favor, sem briga por favor É muita puta querendo a tropa do sem amor E mudou tudo, o que que aconteceu E mudou tudo, o que que aconteceu Em cada canto da Arábia tem uma buceta que ele já comeu Ele já comeu, ele já comeu Tropado sem amor